Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera vamos continuar a nossa campanha de Europa Universalis 4 No último episódio nós enfrentamos guerras enormes, gigantescas aqui E hoje, do Blood, problemas aqui com esses caras Deixa eu fazer uma aliança aqui com o Orissa, deixa eu ver se eu quero fazer isso Mas eu acho que eu quero, já tinha até garantido o Real Marriage com eles, é de fato Deixa eu fazer isso Galera, uma das coisas que eu fiz entre um episódio e outro aqui foi soltar Hold como um vassalo Isso foi uma coisa que eu não tinha feito no episódio anterior Deixa eu melhorar a relação com ele E deixa eu melhorar a relação com você, maybe, nossa relação não está topada Para variar ele está me dando trabalho aqui, está vendo galera, 56% Deixa eu olhar uma coisa aqui também, quanto de grana nós estamos gastando? 1.86% Ah, isso não está, isso não está, oh Deus, pera Vou só fugir, vou olhar de conselho Ok Eu preciso que esses exércitos estejam juntos para eu conseguir, o que é isso, o que? E fazer dinastia, ou seja, o que é isso, o que é isso, o que é isso O que é isso, o que é isso, o que é isso Deixa eu reunir esses exércitos aqui Para a gente conseguir lidar com essa rebelião Eu realmente quero lidar, tentar lidar com essa rebelião aqui Eu não vou brigar com eles nas montagens, seria uma loucura Meu advisor morreu, yay Moral of navies Isso aqui não me interessa, se tiver um cara aí Oh, 75% do caso, estou ganhando, acredito nisso Se eu tiver um cara, eu podia topar meu exército Tem mais dois regimentos a ser constituinte Vamos fazer dois mercenários aqui Sei que não estou na melhor posição para eu fazer isso Não Ah, não Eu adoraria pegar o cara da Diplomato Reputation, mas ele está bem caro aqui E aqui eu gostaria de ter um cara nível 1 também, não seria ruim Esse cara que custa R$4.38 por mês, você custa R$4.38, então não faz diferença R$4.38 é o mínimo que eu estou pagando Não tem nenhum cara que eu possa pedir para os estados, não Que tem um ministro, para os lentes, não, não me interessa muito Adoraria pegar esse Manpower Esse Manpower seria bem interessante Por enquanto não Ok Estamos recuperando Manpower, né Quanto de arma profissionalismo eu tenho? Putz, eu tenho Deixa eu reunir esses exércitos aqui Esse cara provavelmente vai me atacar Esse cara aqui provavelmente vai me atacar Ele provavelmente vai atacar aqui, certo? Calma aí Vou ativar esse forte aqui só por garantia Grana ou pontos administrativos? Uau! Eu vou pegar os pontos administrativos que eu preciso urgentemente Para começar a fazer core nesses caras Suat e Gird Dois lugares que já deveriam estar fazendo core Mas não está acontecendo, tá? Eu vou enfrentar Rebeldo daqui a pouco Isso é uma porcaria justamente aqui Deixa eu ativar esse forte aqui também Estou quase destruindo esse forte aqui Mas ele é muito bem localizado Acho que não vale a pena ainda Quanto de grana eu estou gastando um por mês? 1.61 do Katos Mais ou menos um advisor a mais Que eu estou usando, né? Esse advisor aqui Está ok, está ok, galera Está controlado Mais ou menos, né? 1.366 pontos Que eu posso ir Você poderia me atacar aqui de uma vez por todas, por favor? Você está vindo para cá, né? Provavelmente É, quase certeza Estou vindo para cá Quase certeza Hum Guardar, perfeito Poderia me atacar aqui? Não Eu não vou enfrentar esses caras nas montanhas Seria loucura O levelio ainda está controlado Está indo para onde? Acabou Eu chego lá primeiro 9 de novembro 9 de novembro Sério isso? Chega no dia 29 Eu chego no dia 9 Ok Hora de enfrentar vocês De santuário Pode vir Tá Eu vou aproveitar isso aqui agora, galera O que eu vou aproveitar? Vou fazer uma coisa aqui É uma das coisas fortes Pontos fortes do Da nossa religião, tá? Que eu não tenho aproveitado Ah, fala sério Why? Ah, eu tenho que Pegar o evento Tá, vamos ver Para o legalismo Isso aqui 50 promiscismo Uau Não, deixa esse cara Deixa ele aí Quase fazendo um plaqueio nesse cara Ah, você Eu quero divertir Ah, deixa eu Vamos desativar o divertir Eu posso fazer tech mil up Mas estou pensando seriamente Em comprar o renascentismo, galera Seriamente mesmo Ok Vamos ver Consolidate aqui Eu vou Quebrar esse exército Da seguinte forma Eu quero 5 regimentos aqui 1, 2, 3 4, 5 Tá Esses caras aqui vão ser meus caras de siege Então Esses caras aqui Eles vão ser controlados Por um cara de siege Você vem pra cá E esses caras aqui Vão ser meus caras de batalha Tá Deixa eu desfazer essa series aqui rapidinho Eu não quero dar tech mil up O que eu gostaria mesmo Seria de evoluir isso aqui Vamos evoluir isso aqui Em Delhi Ah, galera Eu não sei se isso aqui vale a pena O fato de eu não ter O O modificador De Development Coast Dos estados É bem ruim Mas em compensação Eu estou pensando seriamente Em comprar O renascentismo Tá A renascência Porque se eu não comprar Ela não vai chegar Olha só Simplesmente não vai chegar É impossível Nem ninguém ainda tem Certo Nós estamos em 88 Eu vou ficar duas instituições pra trás As tecnologias vão começar a ficar muito caras Eu acho que vale a pena comprar Nós vamos habilitar o edito aqui de desenvolvimento Cadê? Encourage Development Ahm Além disso Aqui em Delhi Eu vou comprar o novo Esse cara aqui Tá Vou aumentar o Marketplace aqui Isso aqui vai me dar menos 5 de Development Coast E agora Eu vou Desenvolver O máximo possível Que eu puder aqui galera É isso Pra comprar A renascência É quase lá né 64% Eu vou gastar pontos diplomáticos Que também não tem problema Ok É Definitivamente eu quero comprar a renascência 4.89 do Katz De gasto Não gostaria Quer saber Deixa eu dar um de base aqui E Eu vou clicar aqui Eu vou clicar aqui Pronto Pra tirar a corrupção Esse cara aqui Eu vou ter que chutar ele mesmo Deixa eu colocar tudo aqui Eu vou demitir você também Que é uma porcaria Mas iris Adoraria ter o cara Da reputação diplomática Mas não tem Eu tenho um cara De provilégio Poderia que queimar Agressivo Expansion Não A gente vai tentar ficar Não tão negativo Aqui em Stalken Vamos ativar Esforte Esforte aqui tem que ficar ativo Porque pode ser que eu enfrente Problemas com Rebeldes Adoraria dar placade em você Pra pegar sua grana Mas enfim Se você não quer Então me diz Olha isso também É isso Entornamos One of the Great Powers E aí Sério Boa Ensino de Autonomia Indoaba Que é Opa Perdão Pessoal Que é aqui Você tá com Estado Tá com James Então em teoria Não vai fazer tanta diferença Assim Eu vou perder só A taxa É ok Falando nisso Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que estão Essas questões de Estados Aqui Aqui por exemplo Isso aqui poderia estar Com James também Não tem problema nenhum Isso aqui ser do James Tá Fazer uma grana aqui Acho que por enquanto É isso né Não tem mais nenhum outro Estado Que não tenha Esses lugares aqui Estão todos com 0% Eu não sei Esse lugar aqui Esse lugar aqui Poderia estar com o Lema Talvez O Lema poderia controlar Isso aqui Mas o Lema Iria pra 80% Pode ser E o restante Tá ok Perfeito Tô fazendo isso Pra tentar ganhar mais grana Isso aqui não deveria estar Com o Lema não Uau 30 de Lealdade Eu deveria estar com o James Mas eu acho que o James Não pegaria isso aqui Acho que o James Não pegaria isso aqui Porque isso aqui é Não É Hindu James pega Hindu Certo Yep Eu acho que é exatamente isso E isso aqui é Hindu Vamos testar Exatamente isso Isso aqui é bem melhor Pra Hindu Vou fazer mais grana Assim Perfeito Legal 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 Ok Vou espalhar isso aqui Noari Suportes Pra variar Andando por aqui Toda hora ele vem cá Faz cis nesse cara Ele vai pra lá De novo Indicador do James Perfeito Deixa eu ver aqui Se eu consigo Fazer algum clique Não Não me parece Tô fazendo 4 Dukatos Minicais Não estou topado Com meu exército Eu vou fazer Eu vou construir mais um Regimento aqui Quero ficar sempre topado Tá Perder 15 de Lealdade Com o Lema E ganhar 100 Dukatos Eles também vão perder Influência Ou ganhar Prestígio Eles vão ganhar Influência e tudo mais E eu vou mover Pro rumo do Misticismo Esses 10 de Prestígio Seriam interessantes Pra eu poder dar Placade em Pundiab Na verdade É 5 de Prestígio Só Contrapartida São 100 Dukatos Se não me engano O Lema Eu posso fazer Doação 72 Dukatos Ok Ele diz Olha isso Faço isso E faço isso Pronto Ganhei dinheiro Transoxiando Meu tratado de paz Que você ainda não caiu Estou esperando exatamente Tratado de paz com eles E daí nós já vamos Declarar a guerra Aqui se não me engano Tem um forte nível 2 Aqui tem um forte Aqui não tem nada Aqui é simplesmente O capital Esse aqui é um forte nível 2 Eu venho pra cá Esse aqui vai direto Pro forte nível 2 Esses caras aqui Vão Pra esses outros lugares Eu poderia fazer Essa aliança aqui Com a Pérsia Não me parece Uma má Ideia Mas em contrapartida Isso aqui vai ser Automaticamente retomado Então Não precisa me preocupar Com aquilo Eu poderia fazer Essa aliança com a Pérsia Simplesmente Pra que eles me ajudassem Na guerra contra a Transoxiana Em compensação Eu sinto que Eu preciso de pontos Cara do Improvulente Você quer saber? Eu preciso mais De um cara De pontos administrativos Eu tô com vontade De demitir Algum desses caras Aqui pra ver se aparece Algum cara decente Mas 65 do Catos 70 Esse cara custa 18 Por 3 do Catos Ok 3.52 do Catos Tá Eu vou demitir você Pra ver se um cara De nível 1 não aparece É obviamente o cara Nível 1 não apareceu Deveria ter previsto isso Deixa eu fazer um chifre com som de dente aqui E agora eu poderia ter contratado o cara Eu não contratei De novo De novo De novo De novo Eu não vou contratar ele Ok Acho meu tratado de paz com a Transoxiana Acabou Certo? Deixa eu chamar Esse cara da Transoxiana mesmo De volta Sério que eu não tenho Nenhum claim Você Sério isso Uau Acho que eu vou clamar Isso aqui E provavelmente Eu vou pegar Pra mim Esse território Seria interessante Você tá com rebeldes Deixa eu ver A força da Pérsia Aqui 20k de exércitos Será que eles iriam Na guerra comigo? Deixa eu ver Esse cara de volta Vamos testar Galera Você não entraria, né? Não me deve dar os favores Não sei se eu quero ficar 2 acima Essa aliança com os mamelucos também Não é frutífera, mas Mas tudo bem Ok Whatever Vamos declarar essa guerra aqui Eu só preciso pegar a capital E fazer E fazer E fazer paz Basicamente isso Não acredito que eles tenham Muito exército E agora essa guerra aqui Ops Não Eu quero Você veio direto Conseguiu ir pra capital? Legal isso Deixa eu colocar o teu líder aqui Você que está indo pra capital Vá com esse cara E você fica um líder bom de briga No caso é você Perfeito Ok Vamos fazer essas series aqui E você deveria ser meu amigo Eu meio que quero entrar nessa guerra aqui Oh meu Deus Tá sem guerra Deveria ter previsto isso Deveria ser fácil Deveria ser fácil Pelo menos Aparentemente não foi Obviamente Vou trocar os caras aqui Eu não vou gastar pontos nisso aqui não Vou economizar pontos aqui Eu não quero simplesmente ganhar essa guerra mais rápido Sendo sério Que ainda deu Coisa ali Fala sério Se você realmente quer se suicidar Eu aceito Por enquanto eu não vou lidar com isso aqui não Esses caras estão andando pra lá pra cá Meu guardo, você pode testar em cima Forza aqui embaixo O series aqui já foi Vou pegar a capital Você tem dois de series Estou com cinco canhões Isso aqui vai ser bem rápido Vocês poderiam fazer series aqui por favor Além disso Vamos planejar nosso próximo ataque aqui galera Eu acho que eu preciso fazer Spying at work nesse cara Vou ser aliado com esse cara Aqui embaixo Você Eu não tenho plans em você né Talvez eu devesse com seus plans em você Quem mais você é aliado meu worry Se acende Eu deveria declarar guerra Eu deveria ter declarado guerra em você né Bang ou ainda não te ajuda Mas tá próximo Um outro cara É esse cara aqui né Que eu também não tenho plans Certo? Yup Eu não consigo um spider Não tenho plans em você né Ter plans ajuda na velocidade de corda É por isso que eu vou Construir plans ali Só o cara de improviso ainda veio Eu adoraria ter um cara de problematic reputation aqui nível 1 Alguém Eu detectei a spy network de alguém Ok ok Deixa eu olhar uma coisa Eu acho que eu tô com Porque nós estamos em guerra juntos Tô com mais 25 né Se eu tirar esse 25 25 75 95 Com mais 95 190 Acho que nós estamos topados de relação Nossa olha essa bagunça Queria que essa capital caia em isso logo Ei você eu só quero grana em warwrap Quase lá né Se a capital caia em provavelmente você se entrega Se bem que tem aqui um forte na minha frente também Eu deveria talvez Se lá Deixa eu passar a ponte A Para segurar essas coisas Nossa Se ainda não se entrega Tá quase Esses caras fazem Seed nessas coisas aqui Pra mim também Quase Quase Seria interessante Eu perdi um soldado Deixa eu continuar Fazendo upgrade aqui Quase lá pessoal Eu não vou gastar pontos administrativos Não vale a pena Eu tenho ideias pra pegar Eu tenho várias coisas aqui pra pegar Se não vale a pena Eu deveria estar Eu deveria estar Eu deveria estar Batalhando com esses caras Deixa eu ver isso aqui Você está subindo pra cá Você está descendo Acho que vale a pena Esse embate aqui É Dificamente vale a pena Eu não vou usar o stackwipe aqui Deveria ter sido Tratado com chamar Com sestã Talvez eu tenha que declarar guerra Em sestã Também Isso ali é de farsa Por enquanto Talvez eu tenha que declarar guerra Nesse cara Porque meu agressivo expansion Com ele É bem alto Ok Você já aceita O tratado Isso me dá dois de prestígio Só Isso é maravilhoso Consegui um pouco de prestígio Com você Eu poderia Esperar essa sede acabar É Não Eu só quero tratado Isso aqui vai ser um tratado de paz Até quando? 99 Ok 9 anos de paz Está ok para mim Galera No próximo episódio Eu vou fazer esse tratado de paz Aqui E Daí então Eu vou declarar guerra Aqui em sestã Sestã Vai trazer com ele Fars Não tem problema São fracos E E uma vez que eu fizer Essa batalha aqui Com sestã Daí nós vamos voltar A nossa conquista Aqui na Índia Galera Não estou adiantado Não sei se vai dar certo Mas Está divertida a campanha E se não der certo A gente pode tentar de novo Não tem problema nenhum Meu nome é Alaka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.